Música Futebol ao vivo em definitivo, já estamos por aqui, tá tudo pronto pra bola começar a rolar. Eu sou Gustavo Villani, aqui comigo na cabine, Caio Ribeiro pra comentar cada lance. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. E Caio, dá pra sentir que o pessoal que chega ao estádio tá tenso. Vamos ver o que os treinadores prepararam pro jogo de hoje. Eu tô na expectativa de uma grande partida, super ofensiva. Eu espero um jogo movimentado pra quem veio assistir aqui no estádio. Na tela pra você, escalado time da casa. O esquema é o 3-5-2, três zagueiros de ofício, Caio. É importante que os alas apoiem, Villani. Pra esse esquema funcionar, você tem que ter jogada pelo lado do campo. Jogando fora de casa, time pronto e escalado. É um time que gosta de puxar um contra-ataque rápido, gosta da saída em velocidade. Você acha que o time joga assim hoje, Caio? Eu acho que sim, Villani. Eles devem jogar mais recuados, esperando pelo momento certo de sair no contra-ataque. Obrigado, aproveite o jogo. Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Perde a bola, ela sai, fica com o arremesso. Recuperação precisa da zaga. Descem, ganham o campo. Que chance pra desempatar. Bateu, olha o gol. Gol! De um jogo que promete dar um a zero logo no começo do jogo. Dominar, dominar pra quê? Quem sabe parte assim de primeira. E do jeito que o passe veio, açucarado, ele tinha que pegar de primeira mesmo. Golaço. O técnico tá feliz da vida com o gol. Eles tão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo pra eles, Villani. Ville. Ville. Avança, conduz, numa boa. Entregou a paçoca no lance. Jogo parado, já temos falta por aqui no comecinho. Cabe o cruzamento. Divide, fica com a bola. Distribui na beira do campo, é pela lateral. Bola enfiada, saiu longa demais. Defesa tranquila do goleirão. A bola vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta. A bola vai embora pela linha de fundo. O time toca, toca com precisão, sem pressa. Cabeça no lugar, bola no chão. Já avança pro campo inimigo. Vai ser arremesso. Achou a opção, mandou por cima. Mandou na muvuca, quero ver. Arrepia dali, manda pra longe. Daí dá pra levantar. O árbitro viu e deu, falta. Falta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Errou o passe. Deu de presente. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Antecipou muito bem. Fez o corte. Toma. Na boa. Só a bola. Bola retomada por ali. Arriscou o lançamento por cima. Vai empatar. Atenção. Gol. Gol. Para empatar o jogo. Para voltar para a partida. Para buscar a virada. Está aí o replay. Jogada de lado. A bola é levantada na área. E aí ele ficou de cara para o gol. Não tinha como errar. Mais um ângulo para você ver o gol. E aí ele ficou de bitafina. A bola. E aí ele ficou. Não tinha como errar. E aqui ele ficou ele. E aí ele ficou de chão. Aí ele ficou Santana. Burton. Bola roubada sem falta. Boa bola, mandou por cima. Chega bem na área e corta. Conduz a bola para o ataque. Toma a bola dentro da área. Lateral livre para avançar. Se fizer, passa a frente. Sobe a bandeira. Impedimento confirmado. Vai descendo para o ataque. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Tentou de muito longe. Não deu trabalho para o goleirão. Bateu muito mal e ainda matou o ataque. E o técnico não se conforma que essa bola não entrou. Seria o gol para passar à frente. Protege. Tem marcação. Bola retomada. Posse de bola é deles. Subiu a placa. Três minutos mais. Avança bem. Ganha campo. Manda na área. Segunda trave. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Na área. Quem é que chega? Jogo em casa. E o empate não interessa. O melhor ataque do campeonato quer decidir diante da galera. Um pouco frustrante para o torcedor. O time tem um ataque muito forte. E está jogando em casa. Mas eu vou pegar o frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apita o árbitro, começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Deu a bola de presente. Eles recuperam a posse da bola. Dali pode mandar na área. Joga simples, joga sério, tira Dali. Cruzou no meio da área. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. Bateu no meio da área. A bola fica fácil para o goleiro. Lançamento pelo alto, perigoso. A bola roda. A roda de pé em pé com qualidade. Falta e dá até para bater direto para o gol. Nessa posição, dá para bater direto. Ótima chance para desempatar o jogo. O quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. O passe não chega. A bola fica com a marcação. Burton. Vão tocando com calma, sem afobação. Esperando o momento certo de atacar. Sofre o desarme. Avança, conduz. Uma boa. Vem na batida. Não passa na zaga. Grande roubada. Na defesa, dentro da área. Dá para sair o contra-ataque. Deixaram o corredor para ele na lateral. Vão trocando passes. O entrosamento está bom. Boa bola para correr. Gol! Navarra! Desempata o jogo e passa à frente. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente para o crime e não desperdiçou. Não falta muito para o tempo acabar. Ele lança a mão do banco de reservas. Vai tentar reagir. do banco de reservas. Número 4, Paul Digby. Leu bem a jogada e intercepta o passe. E eles vão descendo para o ataque. Bate no travessão, está viva! Se tem campo, ele carrega. Daí dá para levantar. Corta a zaga, mata o ataque. Estava de olho, Deu bote, se antecipe e corta. Ainda pode ter surpresa, quero ver, finalzinho, olha só. Passos de qualidade, o time vai girando a bola de pé em pé. Bateu para o gol, bloqueio preciso. Bola enfiada, saiu longa demais. Defesa tranquila do goleirão. A torcida solta a voz, tenta empurrar o time na reta final, sorriso de aeromoça na cara da galera. Sentiram que dá para empatar, Vilani. A torcida está fazendo o papel dela, está bonito de ver. Toca, toca bem, está inspirado no dia de hoje. Segue distribuindo a bola, um, dois, não está mais comigo, preciso no jogo de hoje. Está bonito de ver, domina, toca, não está mais comigo, Caio. E estão controlando o jogo. É para ampliar a tensão. Gol! Para aniquidar a vitória. Canto alto à esquerda, você observa, não tem mais tempo. Vitória ampliada. O time trabalhou bem demais a bola, teve paciência. E aí sobrou categoria na hora de finalizar. Um chute preciso, só tirando do goleiro. Dá para ver que o técnico está irritado e com toda a razão, o time está perdendo. E jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. Está no campo inimigo. Jolie. Cruzou na segunda trave. Pegou, olha o rebote. Estava atento, afastou bem o cruzamento. Entrada forte de carrinho, o árbitro dá falta. Olho no árbitro. Cartão amarelo para ele. Foi bem o árbitro, acertou na cor do cartão. Boa recuperação, a posse de bola é deles. Fim de papo. O fator casa não ajudou. Eles saem de campo para a derrota. Vilani, a equipe jogou muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. Podiam ter levado até mais. Maravilhoso. 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 Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nó, descem, ganham o campo. Que chance, para desempatar, bateu, olha o gol, gol, vai empatar, atenção, gol, para empatar o jogo. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Tentou de muito longe, não deu trabalho para o goleirão. Bateu muito mal e ainda matou o ataque. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providência. Vamos trocando passes, o entrosamento está bom. Boa bola para correr. É para ampliar a tensão. Gol! Para liquidar a vitória. Olho no árbitro, cartão amarelo para ele. Foi bem o árbitro, acertou. É para toda a tensão.